Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, eu tô aqui há mais de 15 minutos aí, com essa sirene zona ligada com esse barulho de sirene no ouvido deles aí, ó, ó o outro torando ali, ó o outro torando ali, ó, ó, o único diferentão, ó o único diferentão ali, vamos ver, vamos ver, ó o diferentão, ó o diferentão, ó o diferentão, ó o diferentão. ó o diferentão, ó, vamos ver, vamos ver se ele acorda, vamos ver se ele acorda, ó, tá atorando, ele tá atorando, ele tá atorando, tá atorando arrombado, tá atorando, ó, senhora vai utilizar, cara, eu tô aqui esse motepoint, imagina, já tá, já tá de trouxice ficar ouvindo aqui, imagina ele já dá 15 minutos já, velho, nossa senhora, eu vou dar um cortezinho aqui, guys, já volto com vocês, mano, falta pouco tempo pra começar aqui, 8 minutinhos, calma. Tá chato o barulho aí, senhores? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Tá tranquilo? Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Tá falando que eu tô mentindo? Tava atorando ou não tava? Sim, senhor. Ah, tá. No canto eu estava, senhor. Sim, sim. O cheiro tá ruim, hein? Ah, ontem tinha 35, hoje só tem 29. Pô, vai diminuindo. Ah. Vai desistindo uns poucos. Acho que tem mais alguém querendo desistir aqui, hein? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Mas vai desistir, vai desistir, sim. Vamos embora, vamos embora. Sim, senhora. Já tem morta, hein? É de nascença, esse cabelo branco assim. Correndo até a pista de pouso, até a pista de pouso. Vai, 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 correndo, correndo, vai, 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 vai. Vai, 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 correndo, correndo, vai, vai, vai. Bora, porra. Não dá pra acertar esses trouxas. Eu vou dar taser, né? Lógico. Ai. Esse aqui é kit de trajeto, né? Correndo, 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 correndo. Vai, vai, vai. Meu parceiro caiu. Ajuda! Ajuda! Vai deixar ele caído no chão. Vai deixar ele caído no chão. Não, senhor. Ai, 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 ai. Caralho, eu vou dar uma muita coisada nesses bichos aqui, velho. Ajuda ele. Ajuda, ele tá caído. Tá caído. Ajuda. Eles vão tomar até aprender, até aprender. Ajuda. Quando cair, ajuda seu companheiro. Vai lá. Tem que ajudar, tem que ajudar. Tem que ajudar a levantar. Ajuda a levantar. Vai, vai. Ajuda. Caiu, caiu. Bora, bora, bora. Ajuda, ajuda. Boa, boa. Correndo, correndo, vai. Se encontra. Caiu de novo. Caiu do sonho. Caiu do sonho. Vai. Caiu, caiu. Bora, guerreiro, bora, guerreiro. Vamos, 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 vamos. Caiu, caiu. Vai, vai. Ajuda, ajuda. Bora, guerreiro, bora. Ajuda. Vamos. Tá caído, ajuda. Tá caído, ajuda. Vai, vai. Tá caído no chão aí. Tá caído. Dez minutos pra organizar uma fila ombro a ombro. Mais fácil que tem, meu Deus do céu. Vou atrasar de uma ditonete. Vou atrasar de uma ditonete. Isso é muito bom. Ah, isso aí tem que... Tá curioso? Tá olhando pra trás? Tá curioso? Só pra frente. O bonitão aqui tá falando que estacionaram um carro em cima dele. É que eu achei que ele era de noite. Tá estacionado? Tá achando que era de noite? Tá drogado? Tá drogado? Tá comendo cogumelo de noite agora? Vai pro seu lugar, vai. Vou sim, gente. Eita. Entra no lugar. Tá ganhando essa porra aí, vai. Vai na frente, pazinha. Volta aí, ó. Nossa, tão fedendo aqui, viu, cara? Tá horrível esse cheiro, hein? Tá fedendo, tá fedendo, né? Tão fedendo, ó. Quando for pra escolher um xerife, eu já tenho um em mente aqui, viu? Boa, boa. Pera aí, já vai passar pro general. Ele deve tá chegando ali já. Aqui, ó. Olha quem vai ser o xerife. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Olha quem vai ser o xerife aqui, ó. Qual é seu nome aí? Qual é seu nome, porra? Victor Reis, senhor. É o quê? Victor Reis. Victor Reis. Certo, eu guardo esse nome. O outro tá virando de costa aí. Tá certo isso aí? Olha pro lado. Pô, vou falar mais nada não. Vou falar mais nada. Quem é? Quem é o... É tu? É você? Você é da ordem? Oi, senhor, oi, senhor. Você é quem pra dar ordem aqui? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ninguém, senhor. Fazer um xerife se apresentando, senhor. Apresentado, Dacil. Aí, ó. Um monte de bizonha aí, já, senhor. É, muitos. Aqui atrás, aqui atrás. Impossível que chegou. Olha quem chegou, ó. Ah, Dacil. Olha quem chegou. Por que tem se ela tá boa do coração? Dá um taste nela aí, ô, Dacil. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o coração dela tá batendo bem aí. Tá bem? Tá bem? Mateus Murat, senhor. Próximo. Dominique Salazar, senhor. Próximo. Victor Mez, senhor. Próximo. Pedro Raidus, senhor. Matias Nascimento, senhor. Eita. Ih, rapaz. É o tronco? De novo, vai ali, de novo. De novo esse dia. Fala seu nome aí, vai, filho. Com vontade. Matias Nascimento, senhor. Victor Reis, senhor. Bom, ele é oferecido. Esse é oferecido, né? É oferecido. E tem mais um oferecido, tem mais um. Tá ligue pagando, senhor? Próximo. Quem que falou? Desmond de dó, senhor. Com o cabelinho branco. Próximo. Próximo, você vai falar daqui a pouco, isso. Próximo. Foto Ratchid, senhor. Esse. Ah, esse também é oferecido, é. Queria dar ordem aqui na fila agora. Quem? Quem? Não, não, não. Ele, ele. Ele, é. É. Próximo. Como é que é seu nome, ou? Ramon Santos, senhor. Como é que é seu nome, hein, Recruito? Ô, Torrachid, tá bom. Vai dando voltas no seu grupamento aí até refrescar essa memória. Vai, filho. Vai, vai. Vai, demônio. Fala seu nome de novo, Ramon. Ramon Santos, senhor. Tá caminhando de novo. Toda vez que passar na minha frente aqui, o senhor vai falar seu nome. Toda vez que passar aqui na minha frente. De novo, meu filho. Ramon Santos, senhor. Isso. Próximo. Junior Batista. Fala com vontade, porra. Junior Batista. Próximo. Torrachid, senhor. Próximo. Apresentada aí essa desgraça, senhor. Tá bom. Tá bom. Entre forma, vai. Torrachid, senhor. Vai, vai, Otto. Tá bom. Como é que tá esse alinhamento aqui? Ó, já chega bagunçando. Não, é isso. Vai usar não, aquele? Vamos lá, vamos, vamos. Aquele banho? Oxi, vai agora, guerreiro. Ah, agora? É, agora. Isso, e os outros ali não botam. Porra, que esse aqui tá torto? Nossa, você defendeu ele com esse taco aí. Penalinha amarela. Penalinha amarela. Isso aqui tá uma bosta, viu? Vai me fazer passar vergonha mesmo, né, pessoal? Tá chota aí. É isso. Se o general chegar aqui e falar que tá torto, vai ser pior pra vocês, hein? Vai, vai. Organiza aí, seus bizonhos. Olha só, uma cabeça pro lado, outra pro outro. Ô, o que é que tá... Vai pra aquela última fileira aqui, ó. A segunda fileira aqui, ó. Você vai pra aquela última. Só vocês olharem. Que tá bom, cara. O que é isso? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Eu vou anunciar aí, viu, que desde ontem os mesmos aí estão fedendo, sem condição nenhuma. Antes de pôr o fardamento, eles vão tomar um banho, viu? Vocês estão tudo pod, viu? E antes de pôr o fardamento aí do treinamento, taf, vai todo mundo tomar banho, viu? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Se eu ver alguém reclamando, vai ganhar um prêmio especial, viu? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Desde aqui. Faça, ganheira. Faça. Tem um ali que não tomou banho ainda, não. É, eu tô vendo. É, ele tá ali ainda. Se segura, gente. 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 Se segura, gente, se segura, gente. Bora, 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 levanta, levanta. Acho que agora vai precisar do seu serviço, é Deus. Informa, entra em forma, vai. Entra em forma, vamos, vamos, vamos. Você tá cansadinho? Você tá cansadinho? Levanta. Você tá caído, ele tá na minha sana. O que é isso? Tem um crel aqui? Vai, levanta, vai, levanta. Vai, levanta. Levanta, vai. Informação, informação, hein? Olha pro amiguinho do lado e fica do mesmo lado. Vai, vai. Não consegue tomar um banho. Imagina esse pessoal com um fuzil na mão. Não vai nem conseguir levantar o fuzil. Não consegue tomar um banho. Não vai tomar um banho. Não vai entregar nada pra ninguém aqui. Ele tentou te bater, senhor. Não deu, Tenere. Ah, que que é isso? Não, senhor é perto. Obrigado, obrigado, Silva. Obrigado. Isso aqui caiu do meu lado. Eu caiu, não aguento a lanternada pra ficar ligeiro, viu? Ele tentou reagir, olha só. Acho que nada impede a lanternada, não. Vai, 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 vai. Não, o senhor tá aí perto. Deu uma picuda no cara, o cara caiu. Eu achei que ele ia correr, pai, você me desceu de novo. Nossa, olha essa situação, dinheiro caído. Aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Esse aí vai ser o último, hein, tá já? O último. Causa de banho. Tentou reagir. Depois pergunta o nome dele, hein. Bom, bom. Quero ver quem vai tentar reagir aqui. Ô, Tenere, dá um pouquinho. Sem se mexer em formação. Graças a Deus te bater. Entrou em formação, fica parado. Vai lá, afogado, vai. Por que que você tá se mexendo em formação? Por que que você tá se mexendo em formação? Não falei já? Nossa, banho de roubar os combatentes. Olha isso aqui. Olha pro seu lado esquerdo, tem como isso aqui tá reto? Tá curioso. Tá reto isso aqui, ó? Tá em frente à moça aí, ó. Qual o seu nome? Eduardo Faria, senhor. Olha pro seu lado esquerdo, isso tá certo? Olha pro lado esquerdo. Ô, Tenere. Então arruma. Não bate não, que eu tô uma coisa especial pra ele, Tenere. Ah, tem? Traz ele pra mim aí. Traz, tá? Aham. Você vai ver como é que eu vou lidar. A senhora também aí, ó. Olha pro lado, pro outro, isso tá certo. É muito fácil lidar com agressores. O último da ponta aqui, ó. Vai. Um pouquinho pra trás. Não é possível não, Tenere. Viu, senhor? Tá vendo a linha que eu tô olhando? Filho, tá atorando. Ele tá falando, ele tá atorando. Não, não, tá atorando. Tô atorando. Acho que ele tá em choque. Vai pra trás um pouco, não é pra frente não. Acordou aí, guerreiro. Ele mexeu o bisonho. Acordou aí, ô. Ô, bisonho. Pra trás, bisonho. Tu não vai ficar sem falar não? Nossa senhora, é impossível isso aqui. Não, mais tempo. Ele tá achando que eu tô falando em inglês, esse idiota? Atrasando tudo. Vai, arruma, arruma, vai. Provavelmente, viu, Dacinho. O senhor tá falando outro idioma aí. Tenta espanhol, Dacinho. É, vou tentar falar com o espanhol aqui. É, espanhol deve ter um monte aí que fala. Melhor o senhor responder, resolve... O último dessa fila. Pouco para trás. Tá me escutando. Com o soco não mata ninguém, não. Ah, impossível. É impossível. Você acha que eu sou... Não tem consciência que tá me ouvindo. Vamos ver se ele vai ouvir aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele vai ouvir. Mas até agora ele não desconfiou, Dacinho? É, tá difícil, tá difícil. Ele não tá entendendo, não. Faça o favor aqui, é o seguinte. Todo agressor, certo? Ele precisa de quê? Amor, certo? No coração dele. Ele precisa ser bondoso, ter amor no coração, certo? Para não agredir mais o colega de trabalho. Exato. Então o senhor vai carregar isso aqui do início ao fim do curso. Bom, eu até sei, senhor. Certo. O senhor vai utilizar isso aí, certo? O que chama amor isso aí que tá no seu peito. Vai, usa. Sim, senhor. Usa, monstro. Usa. Vai, seu monstro. Eu quero o senhor na frente. Troca o da frente ali por ele, Oliveira. Você aqui, filho. Você aqui. Isso aí. Você aqui, ó. Você tá bravo? Você tá bravo? Você tá bravinho? Você tá bravinho? Tá bravinho? Isso, vai lá. Essa vaga aqui é dele. Vai nesse urso aí de novo. Usa de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Seu lugar aqui, ó. Agressor. Vai lá. Pode entrar em forma. Você não tá olhando pro lado, não? Você primeiro. Vai, avança um pouquinho. Vai, vai. Meu Deus. Tá indo pra onde? Avança um pouquinho. Você que tá aqui do meu... Não é possível que você tá me ouvindo. Tá me ignorando? É, vai. Aí. O terceiro aí, um pouco pra trás. Sim, senhor. Gente, agressor. Vai um pouco aí pra esquerda, vai. Não é você não, seu bisono. Eu já tô em outra fila. Um pouquinho pra esquerda, vai. Você aqui. Você tá vendo que eu tô na sua fila agora. Eu já tô pra sua frente. O terceiro, pra trás. Ó, vocês vão ser os melhores aqui no informe da fila. Vocês estão olhando pra esquerda lá? Olha pra sua esquenta, ó. Você tá vendo que é só ficar um do lado do outro, dando aquele espaço da esquerda e o espaço atrás de você, entendeu? Tem que ter aquele vão que dá pra passar a pessoa, tranquilo. Não tem erro. Olha lá. Tá vendo lá? Um do lado do outro. Sim, senhor. Não adianta. Se eu chegar lá e ficar um do lado do outro, eu não sei qual é o erro. Sim, senhor. Entendeu? Alguém aqui não aguentou o banho. Alguém aí, tá machucado. A gente ficou com muita fome, senhor. Mantenha... Fome? Muita mesmo, senhor. Tenta aguentar, porque na guerra o senhor vai passar fome também, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Então todo mundo aqui entendeu, né? Quando eu chegar lá, eu quero chegar, mas não tem nenhum probleminha ali naquela fila, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, isso aí. Quando entende. Guardou o ursinho por quê? Não, senhor. Eu só fui levantar a mão e acabei botando na mochila e vou colocar de volta agora, senhor. Mochila? Você tá de mochila aí? Não, não. E guardou o ursinho dele? Tira o ursinho da blusa aí logo, vai. Isso. Aí, senhor. Perdão, senhor. Bom. Qual que é o nome dele? Ursinho Carinhoso, senhor. Isso. Ele tá com fome, seu ursinho? Tá não, senhor. Tá não? Tá não. Só eu. Tá bom. Tá com a mão pra cima ainda? Tá. Primeiro dia. Primeiro dia, senhor. Prendi. Faz carinho nele, hein? Muito obrigado, senhor. Agora vocês vão chegar lá e vai ficar um do lado do outro. Vai. Vai lá, vai. Pode ir, Ano. Vai. Isso. Vem vindo, vem vindo. Adrenalina. Ó, conta, conta. Tô faltando seis atrás, hein? Seis atrás. Não, é a primeira vez que eu peço, senhor. Vai. Faz o que eu falei. Seis que eu faz o que eu falei. É porque o senhor, como defensor, vai se mexer em formação. Tem como passar. Tá vendo o pé do seu colega aqui onde tá? Porque a porra do seu pé tá na ponta da linha, então. Ai, caramba. Ah, entendi. Ah, ele tá dando carinho no urso, olha lá. Excelente. Ah, bom. Você, você. Eu só vou bater com lanterna, vô. Tá apontando pro tenente, ô? O que é isso aí? Tá falando que ele é o urso? Entendi. Tá bom. Mão pra trás aí agora, vai. Formação. Não perca o amor, tá? O que é isso aí, ô? Quer que eu explique pra eles aí sentido, atenção, ou por enquanto rala eles primeiro? É bom. É bom. Os xerifes são... Tem sentido. Isso aqui tem que ficar de olho. Tá torando, bisonho? Nossa, eu tô estourando aí, viu? E, B, descansar? Nossa, coroa da frente aí. Entenderam o sentido de descansar? Sim, senhor! Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí e perguntar. Nossa, eu vou falar de novo, mais uma vez. Isso é a última. Daqui pra frente, durante o recrutamento. Se falar sim, senhor, atrasado, eu vou pegar quem é o demônio. Fala rápido! Ele fez a pergunta sim, senhor, não, senhor, acabou. Nossa, que atrasados. Não tem condição. Bom, senhores. Vamos testar, entendido? Sim, senhor! Viu lá? Olha. Sempre tem um bisonho aqui nesse meio. Vai. Tem uma desgraça. Vai. É, sim. Vamos lá, senhores. Continuando. Após tudo isso aí, a gente vai falar o quê? EB fora de forma, senhores gritem. Ô, comando, essas desgraças aqui vai gritar o quê, hein? Porque é tudo bizonho, né? Bizonho. Nada. Vamos dar a gritar bizonho. Vai gritar nada, é? Bizonho. Senhores, quando eu falar EB fora de forma, os senhores gritem bizonho. Sim, senhor. Sim, senhor. Quando eu gritar marcha, os senhores gritem Brasil. Sim, senhor. Sim, senhor. E depois que eu gritar marcha e os senhores gritarem Brasil, eu posso falar, tropa, fica à vontade. E aí, vocês vão estar à vontade aí. EB fora de forma. Bizonho. Marcha. Brasil. EB sentido. Bizonho. É o quê? Ué? Nossa senhora. Gritou bizonho aí? Teve um guerreiro ali que... Gritaram bizonho. Ele gritou bizonho. Eu não vi quem foi. Eu não vi. Não, ele achou que estava na roda. É você aí. Agora sim. É isso. Se acusou excelente, viu? Qual o seu nome aí, filho? Monstro. Monstro. Não erra de novo não, viu, monstro. Bom, senhores. Está entendendo, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Comando, entrega essas desgraças aqui na mão do senhor, viu? Agora. Poxa, deixa eu só... Já falei, você não está trazendo a mão nenhuma. Eu estou ficando com o ódio só de te olhar. Perdão, senhor. Certo, o senhor bateu no Tenente PQD. Sim, senhor. Uma pequena loja. Calma, monstros. Deixa eu falar. Os senhores vão para a esquerda. Poucos. Vamos de 5 em 5, tá bom? Os senhores vão lá, pegam a numeração. Certo. E entrem em forma no local exato que os senhores estão agora. Ficou alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Tá bom, Gui. Pode continuar aí. Senhores, vou passar a etiqueta da vestimenta masculina. Positivo? Calça. Vamos lá. Dezessete, onze. Positivo? Sim, senhor. Sapatos. Oito, três. Positivo? Sim, senhor. Vou dar uma colher de chá para eles, ô comando. Vou me trocar aqui e vou vir com a vestimenta que eles vão ter que... Não, não. Vocês vão aparecer com a vestimenta errada. Isso aí, não. Vocês vão apanhar tanto. Não, Matias, vamos fazer isso. Bora, vai a guerreira. Vamos fazer isso. Enquanto isso, a história explica aí para... Mas esse tenente, eu não só tenho ideia de bisonho, cara. Esses caras se ferram, pô. Senhoritas não, viu? Monstras. Essa aí é monstra também. Fica se mexendo em formação. A etiqueta feminina. Se vir. Não vê de novo, não, hein? Não é só o meu tratamento. Jaqueta, duzentos e quarenta e sete. É uma regata branca. Isso, recruta. Tenente recruta. Bermuda, cento e trinta e sete. Eu tenho certeza que ninguém mais sabe o número, guys. Ninguém, velho. Tá falando muito de número. Vou meter uma aqui, é doido agora, quer ver? Se liga. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vocês conseguirem errar, vocês duas aí. Vocês me devem muito. Eu vou ferrar, cara, que eu vou, olha só. Senhor, eu posso fazer umas três perguntinhas? Positivo, guerreira. Positivo. Pode chamar a atenção para o senhor aí. Vamos lá, senhores. Todo mundo entendeu a numeração? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, bom. Pode trocar de volta lá, guerreira. Eu vou fazer uma pergunta. E eu quero todos respondendo ao mesmo tempo. Entendeu? Vou fazer três perguntas, hein? Sete vezes sete, senhores. Quarenta e nove, senhor. Quarenta e nove, senhor. Isso foi junto? Foi junto? Foi junto não, senhor. Vamos de novo. Sete vezes sete é quanto? Quarenta e nove, senhor. Mas sempre tem um bisonho que fala, né? Novamente, eu quero junto. Sempre tem três segundos, senhor. Sete vezes sete é quantos? Quarenta e nove, senhor. Bom, tá melhorando, tá melhorando. Três vezes três é quanto? Nove, senhor, senhor. Não, novamente. Não ouvi, não ouvi, hein? Três vezes três é quanto? Nove, senhor, senhor. Vai errar. Tem alguém lá no fundinho que tá... Não, tem uns lá que tá falando. Sete. Tô aqui, tô aqui pra pegar ele mesmo. Cinco vezes cinco, senhores. Cinco vezes cinco, senhor. Esse aí, ó. Esse que eu não tô conseguindo pegar. Esse aí, esse último é, guerreira. Sempre ele. Tá aí na frente, viu? Tá aí na frente. Cinco vezes cinco, senhor. Vinte e cinco vezes cinco, senhor. Eu vou ter um que foi mais rápido agora. Nossa, eu até queimou a largada. É, nem terminei a pergunta. Monstro, calma. Vamos de novo agora. Dez vezes dez. Seis vezes dez. Meu Deus do céu. Tá bom, pelo amor de Deus. Ô, comando. Tá bom, tá bom. De todas as perguntas, pode até ter tido uns bizões que respondeu errado. Mas esse aqui, ó. Quero ver saber a numeração da roupa agora. Rungueira? Não, esse aqui, ó. Rungueira que tá na sua frente aí. Isso. Esse aqui, meu Deus do céu. Qual que é o seu nome, meu Deus do céu? Eu nem sabia a numeração da roupa agora, com esse monte de número na cabeça. Excelente, viu, guerreira. Excelente. Coitado. Qual o teu nome aí, filho? Ô, Vítor, o senhor tem problema aí com matemática? Eu nunca ouço ele. Nossa, que deu. Ele não tá falando nada. Ele não tá falando nada. Tá muda, tá muda. Por que o senhor tá calado, sem falar nada? O sargento fazendo as perguntas aqui. Levanta a mão, se eu estiver escutando o Tenente. Levanta a mão. Tá, então ele não tá conseguindo... Não é vocês, não. Demônio, eu vi só ele, viu. Calma, oferecido. Tem que cantar o seu velcro, mano. Fala, fala alto, fala alto. Ah, fala. Ah. Não, mais alto. Ah, ele tá com problema aí. Nossa, melhor ele calado. Que demônio, que voz horrível. Fica calado, velho. Fala de novo, Guilherme. Fala gritando, tá? Você se vira, você vai falar gritando. O último lá tem que te escutar. O que que ele falou? O que que que... O que que... O que que... O que que você falou? Pega essa oferecida aí, vai lá, vai lá. Vem aqui, vem aqui, filho. Vem, vem. Sai de farmacêutica, sai. Faz a massagem nele lá. Ensina ele a ter boas maneiras. Só responde quando se fala com o senhor, viu. Alguém perguntou alguma coisa? Agora repete o que você falou lá. Vai, repete. Repete. Home inglês é casa, senhor. É o quê? Pode ser, pode ser. Home, casa inglês é home, senhor. Ai, ai, ai Deus do céu Casa em inglês É isso Meteu isso do lado Você é bilingu agora? Ai, isso que é bom Agora o senhor só vai responder a gente em inglês Entendeu O senhor só vai responder em inglês O aliado do norte Isso aí, aliado do norte Fala de novo! Fala de novo o que você falou! Fala! Ele falou espanhol! Ele falou me! Essa merda aí! Fala de novo o que você falou! I am speaking English! Tá bom! Excelente inglês dele, bro! Muito bom inglês! O inglês das ruas! Informação aí, filho! Vai, vai! Excelente! Às vezes ele fez curso lá no ProEd, né? Informação aí, filho! Meu Deus do céu! Vai o bisonho em inglês! Vai! Meu Deus! O que ele tá fazendo? O que é isso? Vai, vai, vai! Eu quero! Tem condição não! Eu tenho informação, seu bisonho! O que é que tá acontecendo com o senhor, Rico? O que é isso? O que é isso? Eu vou conseguir essa daqui, essas 5 aqui, né? Vai, quero 5, vem! 5, vem! 5 na primeira fila aí, vai! Dá um pulo aí! Vai, entra! Rápido, rápido! Não quero andar não, hein! Aqui ninguém anda não! Vai, vai, vai! Ninguém anda não! Vai, vai, vai! Bota a roupa! Vocês tem 20 segundos pra botar roupa! 19, 18, 11, 10... Dez, nove, oito, sete. Não foi explicada a etiqueta pra vocês falarem que entendeu? Se via. Cinco, dois, um. Tem uma aí que também não tinha não. E aí, já botou a roupa? Bora, vambora, vambora. Vambora, bota a roupa logo. Boa, guerreiro. Bom, batendo com o batente. Excelente. Agora vai, né, guerreiro. Agora você vai sustentar. Sustenta isso. Vai no chão. Fica aí, fica aí. Você vai ficar batendo? Você só gosta de bater, né? Já o segundo já, né? Gosta de revidar, né? É isso, né? É isso? Ai, senhor. Vai falar nada não? Você não vai falar nada não? Ai, senhor. Ai, o quê? Tá doendo, né? Você tá rindo? Ele tá rindo. Tá rindo, ele tá rindo, ele tá rindo. Você vai cair. Desculpa, senhor. Desculpa? Não tem desculpa aqui, não. O senhor tá me devendo agora. Qual que é o seu nome? Dionísio, senhor. Dionísio. Bom, Dionísio. Eu vou lembrar teu nome, Dionísio. Sim, senhor. Eu vou lembrar teu nome, hein? Vai, vai, vai. Sim, senhor, senhor. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Senhor, permissão pra comer. Senhores. Qual que é esse aí, Dacinho? Senhores, tem... Dionísio. ...10 minutos que eu dei permissão pra todo mundo comer. Segura aí. Fala seu nome alto aí agora, vai. Dionísio, senhor. Todo mundo ouviu o nome dele? Sim, senhor. Repete o nome. Dionísio. Dionísio. Dionísio, né, Dionísio? Você vai ver, Dionísio. Tenente. Pode dar início aí, cabra. Tenente. É, alguém teve dúvida na numeração? Sim, senhor. Eu, senhor. Não, 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 não. Eu perguntei. Foi perguntado e ninguém tinha. Eu perguntei se alguém tinha dúvida. Todo mundo falou que não tinha. Eu falei, senhor. Eu falei só não, hein. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Os senhores sabem quem é que vai repetir aí a numeração? Sai daí. Vem aqui. Sabe. Fala o nome dele. Dionísio. Dionísio. Ô, Dionísio. Fala alto pra todo mundo. A numeração da roupa. Sim, senhor. Vai. Jaqueta, 222. Ah. Não é 75, não? No espaço lá. O que foi, senhor? Não é 75, não? Fica aí. A jaqueta não, senhor. Não, qual que é a jaqueta? 222. Ah, continua. Calça, 87, sim. Ah. Colete, 2, 5. Chapéu, 107. Tá com delay na cabeça? Como é que é que você não consegue falar rapidamente? Ô, senhor, eu tava tentando relembrar. Tá tentando relembrar, né? Eu sei do jeito que você tá tentando, sim. Vai, continua. É só isso, senhor. É só isso? Não tem colete, não tem sapato, não tem nada. Bom, bom. O que o Dionísio falou, a culpa é dele agora. Que demora, cabo. Agora a culpa é do Dionísio, hein, senhor. Horrível, horrível, que demora. Cobra o Dionísio depois. Se vira. Sim, senhor. Horrível, viu, comando. É só o senhor. Sargento da Silva se apresentando. Que pegou já vai. Que pegou já vai. Apresentado da Silva. Próxima vez dá um jeito. Hoje o senhor, acho que... Quase um pouquinho de raiva aí, isso. Tá difícil. Fala de novo, qual que é o seu problema? Sir, eu tenho problema. Obrigado, senhor. Posso comer? Qual o problema? Nocaute. Ah, foi o que tomou o nocaute. Ah, excelente. Uma porrada. Bota essa bossa de gorra. Olha pra trás. Olha a numeração. Você sabe qual que é o seu, né? E qual que é a sua numeração, viu? Ele nem olhou. Bom, vamos ver que ele vai voltar aqui. Ah, mi nocaute. Entendi agora. Ainda bem que nocaute em português é nocaute em inglês, né, Guilherme? Conheci esse senhor, eu posso comer o... Esse daí, Geneal, esse aí é o cara que fala inglês. Não, não, não. Olha pra mão dele que ele vai ver porque ficou mais caro. Não, não, não. Deixa eu ver isso. Permit, Angonci. Uma informação minha de graça. Meu Deus do céu, velho. Chegou pro Geneal e falou inglês, cara. Nossa, que demônio. Vai lá. Você poderia chegar um pouquinho para trás? Você, 0-2. Todo mundo desanimado, ele vai ganhar. Cadê você, 0-2? Cadê você, 0-2? 0-8? Tá aí, já tem 5 minutos, 0-8, já. Ô, senhor, falou que não tô sem dinheiro ainda, meu. Aí, meu. Eu tô esperando esse outro... Sai daqui. Quem entrou aqui agora, sai. Quem entrou, sai. Quem entrou, sai. Quem entrou agora, sai. Sai, sai agora. Cara, tu vai apanhar a mão. Tu vai apanhar a mão. Não consegue agora, não. Sai agora. Ai, cara. Vai embora. Eu vou. Perdido, olha. Nossa, sustenta aí. Sustenta aí, ó. Sustenta. Sustenta. Não sai, não. Não, não sai, não. Gás lacrimogênero. Tem alguém lá dentro? Tem não, seu pau não vai virar mais, vai. Agradeçam a 0-1. Não se mexe em formação, não. Fica. Vai, não. Vai, não. Desmaiou, não aguentou, não. Olha lá. Pegaram um cara do exército paraguaio ali. Quem estiver próximo do comando aí, pede para ele entrar no rádio, gente. Vou pegar um soldado paraguaio. Passa o informe para ele, Odacil, enquanto eu dirijo. A GCM fez uma blitz ali, acabou abordando um cidadão identificado como um paraguaio. Eu acho que eu entendi que ele falou que ele é um soldado do paraguaio. Fez o recrutamento agora, é um soldado do paraguaio, capturado. Pode ir, Guilherme. Pode ir, pode ir. Acabou de falar, sumiu para a GCM. Eu pensei que a GCM estava fazendo condição. Acabou de fazer o... Então, reabriram, né, o recrutamento. Deu um novo comando lá, excelente. Isso aí, quem está por trás disso, é o delegado geral. O GCM está na contramonte. Nós vamos, após o recrutamento, visitar todas as guarnições. Olha aí. Olha aí, comando, olha isso aí. Ele está algemado, GCM? Negativo. Agora está algemado. EKS a todos os senhores aí, certo? De nada, meu senhor. Muito obrigado, senhores. Depois eu vou estar passando toda a informação para os senhores. Vou deixar ninguém desinformado aí, não. EKS vença aí. Você pode começar com ele rapidinho? Tem só uma blitz ali, velho. Comigo? Isso. Tem um superior a mim ali, Guilherme. Aonde? Deixa eu colocar aqui, vem. Opa, general, tudo bom? Está surdo? Segue aqui. Segue. Você acha mesmo que ele vai falar nada? Pode pegar e levar ele aí, meu cara. Pode levar ele aí. E aí, traidor, qual que é o seu nome? Aqui é um local excelente. Fala alto seu nome. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Você foi fazer o que no Paraguai? Eu fui lá só para ver o negócio lá. O que está tendo lá no Paraguai? Fala para nós. Está tendo recrutamento lá. Recrutamento? Muita gente? É, falar a verdade para vocês, lá só tem brasileiro que foi aprovado aqui. É isso? Ah, interessante. Pô, que excelente. Mas a gente tem o nome de todo mundo. Tem o nome de todo mundo. Tem o nome de todo mundo. Vamos atrás de todo mundo, então. Todos os traidores aí. Deixa eu ver se é aqui como. Não é aqui mesmo. E você é um que estava aí ontem, né? Não, não. É que eu acordei hoje. Aqui minha mente é um pouco fraca. Pode desembarcar, senhora. Acordou hoje? Você estava em coma? Você tem que ter a mente fraca mesmo, né, filho? Você está em coma? Você está em coma? Você está em coma? Você está em coma. Estava, né? Estava, né? Estava a dormir hoje. Bom, anda aí, traidor. Vai andando até aquela porta ali, ó. Vamos conversar. Pode matar, já? Eu quero saber, pô. Eu quero saber de tudo aqui. Eu tenho a pena o treinamento, né? Por enquanto, a gente vai só conversar, certo? Explica detalhadamente. Detalhadamente. Como foi o seu dia hoje. Quando o senhor chegou lá para se alistar no Exército Paraguai. Pode falar. Mais alto. Mais alto agora. Isso. Tá bom. Pode falar. Primeiro, eu acordei lá na... Lá perto da Paz. Aí... Você acordou lá? Aham. Como é que é? Você dormiu antes lá também? É, Bruno. Quem está com essa roupa aí. Ah, sim, senhor. Quem está com essa vestimenta aí. É recruta. Está tentando se alistar, por exemplo, para agora. Não. É. No caso, é... Essa roupa aqui é quem está tentando se alistar. Todo mundo, desse jeito aí. Com essa mochila... Todo mundo com essa mochila, com esse tênis e com esse chapéu. Vai, meteu no rádio agora da polícia mandar parar todo mundo com essa mesma roupa. Pode continuar falando aí. Vai, continua o seu dia. Aí eu pus, peguei a carona com o cara lá, que não sei o nome dele. Ele falou que no Paraguai estava... QAP, ECM. Estava tendo recrutamento e que lá estava mais vazio. E no Brasil não estava tendo... Alguém no QAP? Aí como eu acordei desinformado... Eu fui lá. Aí quando a civil cheguei lá, eu avisei que eu iria... Pois, tigreiro, eu preciso que todos que tiverem a mesma investigação. Esse gado não cala a boca para ouvir, velho. Meu Deus do céu. Sei lá, capitão, cabo, não sei o que. Meu Deus, velho. Não entendo nada que esse mate está falando. Parece cachaceiro, velho. Aí ele... Vou dar um corte aqui, mano. Na hora que ele tomar uma barra... Que ele vai tomar, velho. Tigreiro, não. É porque o senhor não deve ter entendido. A minha voz está saindo ruim no rádio. Tu não viu nenhum detalhe a mais lá, não? É... Eles estão... Não, nenhum detalhe a mais, não. É, é, é. Você ia falar alguma coisa. É porque eu ia falar que eles estão com uma roupa... Mas eu acho que vocês já sabem. Tipo a de vocês, só que ela é um pouco mais clarinha. E tem a bolha do Paraguai no braço e no peito. Entendi. Dá um número aí de quantas pessoas estão lá fazendo o recrutamento. Não tem não, mas eu acho que é uns 60. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil, né? Foi do Brasil pra lá. Aqui do Brasil. Foi reprovado lá. Até quando eu cheguei lá... É porque eu cheguei atrasado. Seis minutos depois. Aí... Até quando eu cheguei lá... Aí um cara gritou, não sei quem é. Quem foi, porque ele estava morto muito. Aí o cara foi lá e gritou. Eba! Só grita eu aí quem foi reprovado no Brasil e está vindo aqui pro Paraguai. TMS, brincadeirinha aí. E aí, comando? Isso aí pra mim... Você sabe, né? É, isso aí. Pra mim não tem nem condição, né? Fica aí, deixa a gente conversar ali rapidamente, viu? Ô, da Silva, cuida dele aí rapidinho. Isso aí, isso aí. Eu e comando precisam conversar aqui. Fala pra ele descer pelo elevador aqui, senhor. Vai lá no elevador lá pra você descer. No silêncio, da Silva, é isso. Ele tá usando o elevador lá pra ir embora. Ô, seu bisonho. Da Silva, cai, da Silva. O senhor que falou, senhor. Vamos pagar, Gui. Vamos pagar, Gui. Estamos criando um moço, pô, mano. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai, cai de novo, seu demônio. Zero, cinco, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estou preocupado com como é que está o Alistar Correio. Dez. Como é que deve estar lá o moço? Como é que está a situação aí, Oliveira, Cabo? Foi pra dois da Silva. Três, quatro. Aquela bosta lá, mas está todo mundo uniformizado já. Poxa, eu tivemos uma última folga nesse jogo desse cara. Eu entendi que era pra mim cuidar, senhor. Não, eu falei que eu ia conversar com o comando. Eu puxei ele pra conversar, pro céu guardar e cuidar dele pra gente. Ah, então, quando o senhor falou, cuida dele, eu entendi. Tá bom, eu me expressei, às vezes, com o comando, de uma maneira em que ele entendeu que era pra arrancar a cabeça no mesmo. Poxa, mas ainda dá pra deixar os pedaços dele ali? Dá pra jogar lá, senhor. Pega aí, vamos deixar os pedaços dele, então. De vez em quando ele dá umas resmigadas. Ele está conseguindo emitir sons ali após a... Ontem eu fiz isso com um e... Ah, tá, do ele e voltar nele, viu? Vou até virar, viu, da Silva. O senhor fazia o mesmo, Guilherme, vira, da Silva. Nossa senhora. Nossa, o elevador fechou. E aí, ele estava dentro? Ah, ele botou o controle remoto. Controle remoto. Nossa, excelente. Bom, vamos ouvir. É bom a gente sair daqui. É? É tão alto assim, comando? É tão alto ali. Vai reconstruir esse elevador aí, viu, da Silva. Isso aí, outro. Oliveira, tivemos a última forma. Põe todo mundo em forma perante a torre de comando. Positivo. Que era a formação simples, sabe? Na linha branca, lá. Não de frente a bandeira. Para que ele entenda, viu? Tô achando que ele vai botar todo mundo de lado ali. Nossa, porra. Já era. Bom. É, agora já era. Foi nada não, viu, guerreiro? Tio. 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 Retorna, retorna, retorna. Tio vendo o negócio ali. Benjamin? Dá ré, dá ré, dá ré. Vai me perguntar o sobrenome, né? Quem que estacionou aquele jipe ali? Qual, comando? Na garagem? Não, avança, avança. Teto do... Meu Deus do céu. Agora que eu... Nossa, agora que eu tô... Cima do A1. O que que é aquilo? Então, comando, eu acho que isso nem é possível. Caralho, legal. Boa exposição. Isso aí, né? Sei lá. Pode ser. Então, comando, é bem assustador. Deixa eu falar com o senhor, comando. Já começamos bem aqui. Aí eu perguntei o nome dele, ele falou que o nome dele era Benjamin. Só que o nome dele não consta no RG com Benjamin. Já começamos bem já. Bom, aí... Então, toda a credibilidade que ele tinha, ele perdeu... Outro do Paraguai, guys. Outro, outro. Ô, senhor, eu não perdi porque o senhor não me deu o tempo de explicar, né? Ih, tá brabinho, tá brabinho. Não, 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 negativo. Tô brabo não, senhor. Foi a entonação mesmo. Pode ficar com ele. Tá brabinho. Eu não tô brabo, não. Você já ia militar, ele. Não, não, senhor. Eu não tô brabo, não. Foi só a entonação mesmo. Pode desembatar. Errecito, paraguaio. Deixa eu tirar aqui. Pô, que agora eu tô sem a faca, né, velho? Tô sem faca, mano. Agora não dá pra mim uma coisa, não, tio. Ai, meu Deus. Vamos lá de novo. Fala, cidadão. Fala, meu cidadão. Explica a sua incrível situação aí. Ok, doutor. O senhor vai deixar eu explicar tudo? Sem interrupções. É porque... O que é isso aí? O que é isso aí? Porque o senhor vem responder dessa forma, vai. Que forma, senhor? O que eu tô fazendo? Só fala. Só fala. Só fala. Só fala. Ai, 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 ai. Pra que isso? É isso. Pra que isso, senhor? Pra não? Qual o motivo da agressão? Fala. Você vai ficar contestando. Só fala. Fala de novo, olha. Vamos lá. Meu nome é Benjamin, certo? Eu parei no... Eu tenho como comprovar isso tudo que eu vou falar. Eu parei numa blitz da Polícia Civil, lá na rodovia. E aí, um policial me perguntou meu nome. Eu falei meu nome. Ele chamou o delegado. O delegado veio e perguntou meu nome. Eu falei meu nome pra ele. O delegado pegou a minha identidade e foi com ela pra um canto. E quando ele voltou, ele voltou com meu nome rasurado aí de identidade, com esse nome aí por cima. Pô, agora tô todo doendo aqui. Não precisava de batida. Foi só essa a situação? Positivo, senhor. Só isso aí, né? Deve ter sido só isso aí. Você tava vindo lá do Paraguai, não tava? Eu tava indo para o Paraguai, senhor. Eu ia fazer o recrutamento do exército lá. E aí, a GCM me parou e me perguntou sem motivo, né? Não tem motivo pra me prender. Traidor, traidor. Não tem motivo não, senhor traidor. Por que traidor? Eu sou do exército brasileiro. Você tá indo lá pra vir contra a gente, né? Não tem traidor não, né? Eu vim aqui pra listar aqui, eu cheguei atrasado, não me deixaram alistar. Ele tá querendo contestar algo que não faz sentido. Aprendi com o senhor, viu, comando? Você falou hoje. Você é um traidor? Traidor? Por quê? Minha mãe é Paraguai. Nós também guerramos em mundo, nós também guerramos em mundo. Mas minha mãe é Paraguai, meu pai é brasileiro. Tá, tá, e quem que alimentou o senhor? Foi o Paraguai? Foi ele que te deu trabalho? Foi ele que te deu educação? Essa língua que você tá falando é da onde? Essa língua aí. Aí você vai se alistar lá. A minha língua é português, mas eu falo espanhol também. Eu vivi lá com minha mãe, vivi aqui com meu pai. Então, começa a falar espanhol, vai. Vai resmugando espanhol aí, vai. Não precisa da agressão, senhor. Não precisa. Tá, ô. Pega o RG dele, comando. Pega o RG dele. Tá aqui na minha mão. Pega o RG dele. Mano, eu não quero saber do RG desse... Não, você tá... Ah, tá, então tá bom. Aí eu não digo oportunidade aqui, eu não posso ter oportunidade de usar. Agora você vai ter que fazer barulho, um do senhor. Ô, comando, dá um pulo, dá um salto, comando. Eu guardei tudo lá, senhor, pra apresentar os negócios. Os senhores não me deram oportunidade aqui, eu tô errado de tentar uma oportunidade lá. Tá, entendi. Tá, não, imagina. Não demos oportunidade pro senhor aqui, não demos. Ai, ai. Não demos? Ai, 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 ai. Nós não demos oportunidade? Não, eu cheguei, os senhores mandaram eu voltar, não tive nem oportunidade nem de entrar aqui. Ai, não demos chance nenhuma pro senhor, e o senhor falando, quer saber? Vou virar inimigo. Não, eu não falei que eu vou virar inimigo, o senhor me falou agora que tá em guerra, eu não tava sabendo que tava em guerra. Você não tava sabendo, o senhor tenta se alistar o exército do Brasil, e em seguida tenta se alistar o outro exército. Positivo, porque eu quero ter uma carreira, eu quero ter um futuro. Mas eu não sabia de guerra, eu não sou obrigado a saber de guerra, senhor. Eu não, você não tem jornal, televisão em casa, não, né? Senhor, eu trabalho muito, então o tempo que eu tenho, eu trabalho. Então, o que você deixou seu trabalho no Brasil, foi para o Paraguai e se alistar, é isso? Eu vou tentar uma carreira, um futuro. O senhor acha que a vida militar é um futuro bom? Sim. Então, eu tava tentando um futuro bom pra mim, senhor. Então tá bom, você teve uma escolha, né? Aí o senhor falou tudo, é o livre-arbítrio, eu escolhi lá, agora o senhor... A sua escolha, a GCM me privou de estar seguindo a minha escolha. O senhor está me segurando aqui, me batendo sem motivo. Criativo. Tem motivo, velho. Você fez uma escolha, você acabou de falar. Só um segundo. Exatamente. Sua escolha fez você estar aqui. Pois é, doutor. Mas o senhor está me privando, né, do direito que eu tenho. Você tem esse direito? Qual direito que o senhor tem? O direito de me alistar lá, eu não tô cometendo crime, senhor. Não, não tá não, não tá não. Calma aí, calma aí, vem cá, vem cá, pô. Só ajeitar a viatura? Só ajeitar a viatura. Só ajeitar a viatura. Ele tá achando que ele tá no direito dele ainda. É o bicho burro do caralho, não tem como, não. Cara, é o seguinte. A gente vai ter que refazer próximo vídeo. Refazer não, fazer aquele teste físico lá fora, na rua, essas coisas, mano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as armas. Um pouquinho sobre a história do Brasil, essas coisas assim, entendeu pra eles. Tiveram um fim trágico, horrível situação. Os mesmos, sem querer, entraram em um campo minado, horrível situação. São traidores da pátria. Saíram do alistamento do EB, foram se alistar no exército do Paraguai. Cheio de inimigo, nas ruas. Os senhores terão que estar preparados pra combater com eficácia o inimigo. Ele não terá piedade dos senhores. Cabo, se acusa, Cabo. Essa formação aí, Cabo. Olha lá, mexendo em forma, o demônio, não se mexe em forma, não. Fiquem quietos, tenente. Você sabe, sargento, o que tá errado ali, sargento? Sim, senhor. Ah, vai lá, o tenente, o sargento vai passar o riso, tenente. Senhor, senhores, temos 18 aqui desse lado, não temos, senhores? Sim, senhor. Metade de 18, é 9, não é isso? Sim, senhor. Então, do 01 ao 09, desse lado, do 010 ao 018, do outro lado, senhores. Esse lado tem 16, filho. 18 é do outro lado. É o Alpha que tem 18. O que que aconteceu, guerreiro? Que era 20, agora... É, era 20? Não, é porque as boinas não tem a 19 e 20, não. Ah, não tem a 19 e 20? É, só cortar no meio. Só cortar, senhores. 16, vamos, senhores. 8, vai. Não tem problema, não. Até o 8, depois o 9 na frente, vai. Passa pra trás, senhor. Vai, tá se mexendo. Passa pra outra fila, daí. Não, não. Não, passa pra trás, 17. 9, cadê o 9? Calê o 9 é o primeiro aqui, vai. Tô com a pirafiada, não meia, ele comando. Cadê o 9? Cadê o 9? Olha isso, 0-9. 10 atrás, 0-9. 10, caiu o primeiro. 11, vai pra trás, se tá surdo ou dulcinho. Um pouco para trás, Zé. O problema não tem que ser doente, né, comando? Não tem condição, não. 10, 0-9. Por que mais? Vai lá, vai lá. 10, 0-1. Você vai e volta e fica no meu posição, 0-1. Atrapalha tudo aí, ó. Pô, aí, agora vai pra frente, agora. Ae, bom, tá sim, senhor. Aqui tem 20? Mais pra frente, Zé. Negativo, senhor. 18, senhor. Bom, senhor, um ali tá com 17. Um teve cãibra aí, senhor. O outro tá com quanto, senhor, sargento? O outro tá com 16? 16. Então... Por que aquele bisão tá se mexendo? Não tem como, não. Não, é porque eu tô sem aqui. Tenente, transforma o 18 desse. 0-6 se mexer de novo. Deixa ele se mexer de novo. 17 do bravo. Mas eu acho que é... Acompanha aqui, senhores. Por favor, vamos ali pra sala. Agora, guys, agora a gente vai apresentar. A guarda. Sim, senhor. Sim, senhor. Você não era o último? Por que você não gritou último? Você esqueceu dessa? Último, sim, senhor. Claro. Se acomodem aí, senhores. Vamos lá, tem espaço pra todo mundo. Tá, bisão. Sai da minha frente, bisão. Tá lá. Nossa, agora a gente vai ter que apresentar as armas. Hoje vamos estar apresentando aqui alguns armamentos usados pelo EB. Positivo? Sim, senhor. Que a gente tem disponibilidade aqui pra uso. Se espreme, guerreiros. Vai, tudo confunda aí. Se espreme. Tem que caber todos aqui. É em cima da mesa, no chão. Pra poderem falar um pouco sobre todas as armas. Vai, isso. Viu? Falei isso? Todo mundo aí, ó. Não. Tem que ter espaço pra todos. Se ficar guerreiro fora... Dá licença, irmão. Dá licença. Tem parente aí, comandante. Tem parente aí, comandante. Não, senhor. O jeito de falar. Você tá me respondendo, militar? Vamos lá, senhores. Entrem, se acomodem, senhores. Faço pra todo mundo. Vamos. Vai, 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 senhores. Estão botando posição aqui. Estreio, hein, porra. Eu vou falar se o senhor, porra. Vamos, sim, carinhoso. Vamos, filho. Dar carinho pra recruta é difícil. Isso. Bota todo mundo aí. Mais um, senhor. Sim, senhor. É, guerreiro. Cara, acho que eu vou começar, tá ligado? Ele tá passando muitas informações ali. O meu não tem isso tudo, não. Tá ligado? Eu vou falar pouco aqui. Estou segurando o armamento em Bel e A2. Calibre 556. Ele pesa 3,4 quilos. Ele é fabricado aqui no Brasil. Ele foi o primeiro armamento com fabricação nacional. O seu custo unitário é de 6 mil reais de 200. Não entende. Sim, senhor. Hã? Você tá falando espanhol? Não, senhor. Não, senhor. General, tem um... Não, senhor. O recruta que fala inglês tá falando espanhol. Não, senhor. Tem um recruta falando espanhol, hein. Não, senhor. Não, senhor. Eu tô falando. Cadê? Cadê o recruta? Cadê você, recruta? Eu, senhor. O recruta, é o seguinte, recruta. O senhor vai pegar o bizu depois. Eu vou acabar com a sua raça. Sai de fora. Vai pegar o bizu amanhã. Vem. Sai da minha frente aqui. Antes que eu arranca esse gorro do senhor. Vem, vem aqui. Vem, demônio. É rápido, é correndo. Vai falar muito, demônio. Vem aqui pra fora. Cadê o demônio aqui fora? Rai de exite. Saída difícil. Toma. Ai, 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 ai. Começa aqui, demônio. A Benel pesa 3,625 quilos. Bom, senhores. Vou começar mostrando pros senhores. A pistola Glock, senhores. Glock 17. Ela é o calibre 9 milímetros. Dá pros senhores olharem aí? Conseguem enxergar? Sim, senhor. A figura aqui que tá descarregada aqui. Ela tem uma capacidade de 17 tiros. Tem um alcance efetivo de 50 metros. Então é recomendado você atingir um alvo a no máximo 50 metros. Ela tem um funcionamento de semi-automática. Ela não tem automática. Também temos aqui uma automática. Mas essa aqui é 17, ela não é. Ela é semi-automática. Ela tem um comprimento total de 202 milímetros. Ou 20,2 centímetros. O comprimento do cano dela é de 114 milímetros. Ou 11,4 centímetros. Tem um peso de 630 gramas sem o carregador. E seu país de origem é a Áustria. Peso de quanto, senhor? Não entendi. Pergunta. Peso de quanto, senhor? Fala mais alto. Não tô te entendendo. Qual que é o peso dela, senhor? 630 gramas, senhor. Alguma dúvida sobre ela? Não, senhor. Não, senhor. Qual que é o ano de fabricação, senhor? País de fabricação, senhor? Não entendi. Fala novamente. País de fabricação? País de fabricação, senhor. Áustria. Qual o ano de fabricação, senhor? Foi informado o ano aqui? Foi informado? Não, senhor. Então, qualquer pergunta. Senhor, eu tenho uma pergunta. Qual é o... Ah, fala. O armamento ele enferruja em água oxigenada? Não sei. O senhor pinta a unha pra gente poder mostrar aqui? Não, senhor. Então fica na sua aí. A próxima vai tomar borrachada, hein? Sim, senhor. Mais alguma dúvida? Não, senhor. Ó. Vamos mostrar aqui agora pro senhor a pistola USP, senhor. Essa aqui é pistola USP também, tá descarregada. Tem um calibre 9 milímetros. Pesa 748 gramas. Tem um comprimento de 194 milímetros. E o comprimento do cano dela é de 108 milímetros. Funcionamento semi-automática também, semi-automática. Tem um alcance efetivo de 50 metros, mas também podendo chegar ao máximo a 100 metros. E o país de origem dela é a Alemanha. Alguma dúvida? Não, senhor. O senhor tem uma dúvida. Não, senhor. Qual o peso dela? Não, senhor. O peso dela é 748 gramas. Fala de novo. A qual a arma vai estar o arregador, senhor? Quatro das munições. Sim, sim. Vinte, senhor. Vinte munições. Ela permite algum tipo de assistência. Desmaiou aqui, senhor. Desmaiou um aqui. Deixa, deixa. Continua. Vai. Alguma pergunta? Mais alguma? Sim, senhor. Não, senhor. Fala. Posso apelidar a arma de Ruspé, senhor? Como é que é, senhor? Vai lá. Fala de novo. A USP pode ser apelidada como Ruspé. Por que o senhor dá apelido nela pra isso? Por quê? Foi uma ordem, senhor. É o quê? Quem te deu essa ordem, recruta? Quem te deu essa ordem, recruta? É isso, senhor. Foi uma defenda. Foi de sua cabeça, né, recruta? Isso. Tá drogado? Não, senhor. Fala, 01. Às vezes ouvi alguém falando. Tô com muita sede, senhor. Permissão pra beber água? Tem, tenente? Não, não tem permissão. Não tem, não. Finalizar aí o... Mais alguma dúvida sobre a pistola USP, a Glock 17? Qual é a opção da Glock, senhor? O senhor não falou sustenta. Não entendi. Munição da Glock, senhor. 9mm, eu falei sim. Não, a quantidade do pente, senhor. 17. Mais alguma dúvida? Ela permite algum tipo de acessório, senhor? Sim, sim. Só pra botar mira, pra botar também ela na terra nela. Gostei. Não tem dúvida da dívida, senhor. Vamos cobrar isso aí amanhã, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Ok, senhor. Deixou da Silva nervosa isso. Finalizado isso, senhor. O comando? Finalizado, né, senhor? É, falta... Exatamente. O major tinha a missão de apresentar mais dois armamentos. 01 aqui, ó. Que tá na minha frente, ó. Esse aqui. Esse aqui. Isso aqui. Isso aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. O patrão da infantaria do exército. É, brigadeiro São Pai, senhor. O 11 aí, ó. Que tá ali atrás, ó. Escondidinho aqui, ó. Quem foi a guerreira que respondeu aí? Qual a numeração? Não, não é tu não. Tá em inglês. É o último 11. Qual o pelotão? Bravo, senhor. 2-11. 2-11, senhor. 2-11. Ô, filho. 2-11. 2-11. 3 aí, eu nunca ouvi, não. É você aí, filho. Tá bom, ele. Tá me escutando. Cadê o Dionísio? 0-4, senhor. 0-4. Aqui, senhor. Aqui, senhor. Aqui, senhor. Quem é o patrão da artilharia, Dionísio? 0-4. Vou afastar um pouquinho aqui, senhor. Tá pensando muito. Bora, demônio. Bora? Pode repetir, senhor. Patrão da artilharia, senhor. Vai, vai. Não foi passado, senhor. Nossa, senhora. Não foi passado? Não, foi passado, tenente. Não foi passado pra eles o pessoal da artilharia. Já bota na cabeça aí. Marechal Mallet. Entendeu? Sim, senhor. Não, não. Positivo. Mais Mallet, senhor. Qual o patrão do serviço de saúde, Cabo? Fala pra eles. Patrão do serviço de saúde. Desculpa, senhor. A sua voz tá... Alguém fala pra ela aí. Ah, eu falo pra ela aqui. Quem é o patrão do serviço de saúde, Cabo? Coronel Aragão. Arrigo. A última forma, General Fonseca. É que eles são os animais, General. Entendi. A culpa é dos animais. Veterinária Arrigo. Entrarão em forma, no mesmo local que os senhores estavam antes. Os senhores têm 30 segundos. 29. Vai, vai, vai. 27. Qual é? 26. 25. Vai, vai. Dá pra lá, dá pra ver, senhor também. 20. Nossa, é porque tem um gás aí, senhor. Eu vou ficar nesse gás, eu vou ficar. Tô vibrando. 09 bravo, 09 bravo. Aqui. 01 alvo. Vou ficar de gosta, vou contar até 10 pra tá pronto, senhor. Eu vou ficar de costa, ó. 01, 02. Vai, organiza, organiza, organiza. Organiza isso daí, ô palhaço. Rápido, vai. Organiza, vai, 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 vai. Vai pra trás, hein. Vai. Uma boquinha abrindo de novo, vai tomar uma porrada, hein. Vai tomar atenção, hormônio. Mantém, mantém. Já desmaiou? Ué. Só viu a granada e já desmaiou aqui, gente. Olha aí. Eu tinha um temente pro general aqui, ninguém percebeu. Tá certo, tá certo. Tá certo. Sustenta, 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 vai, 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 vai. Rai, continua. Sustentem, sustentem, excelente. DKS Oliveira. DKS Oliveira. Deixa eu assistir isso. Excelente. Meu Deus do céu. Os guerreiros ali não estão sofrendo. Boa, tenente. O tenente tá se mantendo aí, ó. Excelente, PQD. Bom. Agora ele caiu, agora ele caiu. Excelente, PQD. Comando, caiu, bom. Cara, ele tá metendo no louco do tenente ali, velho. Tá ralando ele pra caralho, velho. Não é isso, caiu. Ele caiu, velho. Não, não. Nossa senhora, tanto cara que caiu por causa do gás, velho. Meu Deus do céu, velho. Ele ficou se debatendo, né, Comando? É uma cena de louro. Parece um peixe fora d'água. Como eu falei, é um bando de baiacuna. Ué, acho que alguém não ouviu aqui não, o general. Quem, quem, quem bebeu, quem comeu? Deitadinho aqui, bebendo aqui a Coca-Cola de ladinho. Deitado? Ué, eu não tô doido não. Eu vi esse deitado aqui tomar uma Coca-Cola. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Então vai ser o próximo a levantar. Pera aí, Derson. O que que é? Como eu iria ver se eu estivesse desmaiado? Você tá falando pra mim que eu tô doido? Pô, mas o que você tá fazendo? É a lógica, né? É a lógica? É a lógica? Você tá falando que eu não vi você tomando a Coca-Cola deitada ali? É isso aí. Você tá falando pra mim que você não tomou Coca-Cola não? Vai. Você não tomou? Você vai ficar acompanhando até você falar. Eu não tô doido. Você ouviu? Você tomou na Coca-Cola? Vai. Você não vai falar não? Eu não tomei. Você não tomou? Agora que você vai ficar tomando aqui. Vamos ver. Vai alinhando. Desmaiou ali de novo. O Sincarioso. Eu tô doido, o Sincarioso? Eu tô doido? Você ouviu ele tomando a Coca-Cola? Viu ou não viu? Desculpa, senhor. Eu não consegui ver, senhor. Não viu não, né, o Sincarioso? Até porque tu falou que ele desistiu. Ele falou que não queria mais? Mais. Tem mais que ter. É o quê? Ele é mágico. Ele tá indo do senhor também. Sai de informação, vai. Esse vai ser amassado, velho. Ele vai ser amassado, Diogo. Vai, do Oliver. Toma, Oliver. Toma, Oliver. Não tomou não. Ele falou que você ficou alegre, Oliver. Toma. Ai, senhor. Ai, senhor. O que, senhor? Ele veio agonhar, eu tava batalhado. Sim, senhor. Vai, cai, Oliver. Já tô do sacanagem, já. Superior seu apanhando aí na frente. Zero. Um. Dois. Zero. Zero. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. 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 Nove. Eu fui ensinado que eu tenho que cair junto. Senhor. Eu tenho que tentar, tá ligado? Não é que ele tá caindo só por causa de mim. Pode bater, senhor. Eu concordo. Ai. Ai, ele pode bater, né? Ele pode bater. General falou que vai botar o tenente de recruta, mané. Tenente de recruta. Ainda bem que não sou eu, tio. Quero eles saber. Tô tranquilo. Tô tranquilo. O que você tá parando? Oi, senhor. Acompanha. Tô cadastro de um beijo. Hum, deixa eu ver aqui, senhor. Sempre nessa alimentação, boa uma feijoada, né, Guilherme? Vai bem, boa uma feijoada. Deixar eles pesados, senhor. Supo, né, Guilherme? Ah, coca-cola? Só um pedaço. É. Passa pra lá. Uma feijoada com coca-cola. Deixa eu pegar ali, senhor. O trezeiro. Vou te passar lá na refeitória, lá. Coca-cola com feijoada é a melhor coisa pra amanhã. Ah, excelente. O cara que tá fazendo aqui, já tem um treze ali, porra. Vou ficar bem pesadinho. É, o meu. Olha quem chegou assim. O senhor tava onde, Torano? Fala. Eu desmaiei com gás, senhor. Você desmaiei com gás? Sim, senhor. Ué, mas se você desmaiei com gás, você não tava lá? Com todo mundo? Senhor, quando eu acordei não tinha mais ninguém lá, senhor. Vai trazer o doente pra cá, ou? Ah, não tinha mais ninguém lá, né? Não, ele tá vendo o fogo ao pão, senhor. Ah, sim, senhor. Vai, zero, vai. Já tá me devendo, vai, zero, vai lá pra dentro, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a servir eles, ô, Dacil. Sim, senhor. Comando, coloquei do jeito aí que derra pra aconchegar todo mundo aí. Ih, já caiu mais um aqui. Tem um em cima da mesa ali caído. Ah, não, isso aqui tá ficando horrível. Começa o Dacil, vou falar pra trás. É, vamos passar aqui, senhor. Começa lá, Guido. Ó, zero, um. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Faça aí, Guido. Faça isso aqui durar uma semana, zero, um. Bom, 13. Falou que sou mentiroso, né, Tredos? Olha só, hein. Você vai sobreviver com um feijão topeiro e uma coca-cola. Olha aí. Vai conseguir uma semana? Só com um de cada? O senhor vai tomar punição até o senhor chegar lá pro meu comando e falar que o senhor tava tomando coca-cola, você sabe, né? Aí eu tô chamando. Você não sai de doido aqui. Vai, vai. Tá metendo no louco. Você acha que eu não vi tudo tomando a coca-cola? Só arrombado. Ô, senhora, eu tô passando um pouco mal aqui, senhor. Você sabe o que você vai fazer agora, né? O que você tem que fazer agora? Vai, zero, ou 13, vai. Quem tá alimentado aí, pegou a alimentação e me acompanha. O que você vai fazer, treze? Vai, todo mundo, vai. Vai, quero ver o que você vai fazer, hein. Quanto que ele te passou? 7, já pegou. Nossa, não tem condição, não consigo agarrar alguém. 3, já sou quantos. 3, já sou quantos. 3 jogadas e 3 empolos. Começa agora. É essa a quantia certa? Pronto. Acho que eu vou ver. Quanto que eu falei que o senhor vai ficar? Obrigado, senhor. Se cair mais alguma, se ocupa, hein. Quanto você recebeu? 4, senhor. 4 de cada. Bom. Quero ver ninguém passando pra ele, não, hein. Ele tá aqui. 0,4. Ô, senhor. O que o senhor me deve? Eu lhe devo. Tá tranquilo. Deve o quê? O que eu lhe devo? É. Se você quiser, eu posso te ajudar. Por favor. Você recebeu o quê de comida? Não, então, senhor. Real foi bravo. Eu recebi feijoada, senhor. Quanto? Mais um pouquinho pra cá, o senhor. 4 de cada, né? Já comeu 1 de cada, né? Vai abrindo. Ô, ô, ô. Desculpa, senhor. Ah, tá. Desculpa, senhor. Você alimenta em fora. Boa, boa. Você vai me passar 3 de cada, vai. Eu tô aqui, ó. Vai sobreviver com essa aí até o final de semana. Vai, vai, 17. Vai, 10. Vai, 11. Pessoal, vai tudo pro alojamento, guys. Você queria fazer o quê, guerreiro? 14. Todo mundo dentro desse alojamento, velho. Vem cá, guerreiro. Vem cá, guerreiro. 16, 17, 18. Vai visitar o comando ali. Solta os braços, guerreiro. Solta, solta. 13, guerreiro. Você quer falar aqui, ô. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem cá, vamos ver aqui. Você quer falar separado? Vai. Ô, da Silva. Aguarda ali, ó. Hã? Fala que eu comi desmaiado. Só que eu juro por Deus que eu não comi. Jura? Jura, jura. Jura, jura. Você não tomou Coca-Cola? Sim, sim. Não vai apanhar. Vai continuar apanhando. Eu tô com ódio só de te olhar. Você sabe o motivo de eu estar com ódio? Olha pra nós três e ver a diferença de nós três pro senhor. O que pro senhor tá diferente de nós três? Olha, eu sou o comando, sou o 02 da B. Eu sou exemplo. O que pro senhor deveria ter seguido de exemplo meu? Comportamento. A bosta da sua barba, o demônio. Certo? Eu vou falar o seguinte, recruta. Eu tô com o nome dele de contestador. Tudo contesta ele. Tudo ele tá certo. Se vira, se vira, recruta. Vai, vai, vai. E aí, vai ficar aqui? Cinco minutos, vai. Vai, vai fazer a barba. Solta essa mão aí. O senhor tá mal de saúde. Meu Deus do céu. Quem tá arrancando, eu vou dar um tiro. Quem tá falando? Quem tá falando? Eu. Posso ter uma do licença? Levanta a mão. Só pra eu saber. Ah, fala. Tranquilo, senhor. Muito boa noite. Olha o demônio dormindo com o osso, olha. Eles estão pra te cansar, senhor? Reparei isso aqui. Meu Deus do céu. Nem fala comigo, demônio. Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Amanhã que vai ter aquela prova sinistra, tá ligado? Vai, sexta-feira. Não tem o que fazer, mano. Esses bizonhos tomaram muito tempo aí, tá ligado? Muito tempo, mano. Então valeu, falou. E fui. Não valeu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto